Um abraço para você que me acompanha pela TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net e também pelo Iguatu.net Manhã de sexta-feira, dia 16 de abril O nível do Rio Trussu aumentou aqui na passagem molhada entre a ponte da Barra e Gamileira Nós estivemos aqui ontem pela manhã e o nível estava bem menor E agora a gente percebe que está aumentando Os moradores afirmaram que nessa região aqui deu uma chuva ontem à noite de 60 milímetros E eles estão afirmando que o nível do Rio Trussu volta a subir São águas que estão indo para o Rio Jaguaribe Pega esse vídeo, compartilha, bota para frente e avisa a todos Rio Trussu volta a aumentar o seu nível aqui na cidade de Iguatu Na região da Barra, entre a Barra e a Gamileira Aqui é o Iguatu.net, aqui é a TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net Aqui a gente não para, para que você sempre tenha informação Para ajudar a formar a sua opinião Forte abraço